Fala galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Andrei e sejam bem-vindos à última parte de Sonic R. Tô gravando esse vídeo logo em seguida do vídeo da Radiante, porque o vídeo da Radiante deu 4 minutos. E esse daqui provavelmente vai dar menos ainda. Mas é isso, se vocês gostaram dessa série até agora, deixa o gostei, tem a playlist aí no meu canal. E meu, só vamos. Porque nesse jogo aqui a gente já sentiu o raiar do sol, a gente já viveu na cidade, voltamos no tempo, trabalhamos bastante, trabalhamos e relaxamos bastante. Tá na hora de Super Sonic Racing. A dificuldade da pista vai praticamente embora quando você joga de Super Sonic, porque ele é o boneco mais rápido do jogo inteiro. Ele só bate de frente com o Metal Knuckles, só. É o único boneco que tem uma competição justa, entre aspas. Tem silêncio aqui porque eu só tô me concentrando um pouquinho, porque o boneco ele é muito leve, então... Qualquer coisinha ele patina fácil demais. É isso, é isso, por favor. É isso, por favor. É isso, por favor. Amém. E aí, rapaz. Oh, coisa boa. Não, não. Não! Não! Caralho! O que é isso? Ele já estava voando. Que é isso? E é isso, povo Jogo zerado com sucesso 100% E, meu Muito obrigado a vocês que assistiram a série inteira Foi legal jogar isso daqui Do começo até o fim Apesar de eu ter ficado 3 meses Para mostrar o resto dela Mas é isso, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui E que assistiu também a série inteira Quem não viu a série inteira Tem uma playlist aí Eu vou deixar rolar os créditos agora E é isso, galera, valeu, um abraço Até mais e tchau Até mais e tchau E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí